O tio Chico, bom dia, aqui é o Cláudio, eu queria saber a respeito das motocusto clássicas, eu sou apaixonado por elas, tenho vontade de ter uma, mas a questão de serem, de ser moto antiga, às vezes tem pessoas que falam que tem dificuldade de peça, tem uns que já falam que acham a peça fácil, deixa a gente muito na dúvida, apesar de serem as motos mais antigas, eu tenho vontade de ter uma, queria saber da sua opinião sobre elas, a Bolivar, Dragstar, Vulca, Shadow, sobre as motos da Harley, e também, agora, a Kawasaki está com as motocusto também, nova, né, no mercado, que é a Vulcan S 2023, queria saber a sua opinião sobre ela também, e as motos, você falou na sua live, me parece que foi ontem, as motos estão sendo muito frágil, que elas dão PT só de cair no chão, cara, que eu acho uma sacanagem, porque, no preço que são, essas motos, principalmente de 500 cilindradas para cima, são bem caras, e uma moto dessa, ser muito frágil, complica a gente de adquirir uma, queria saber, na sua opinião, questão de marca, qual que seria a melhor marca para se investir, de custo-benefício, Honda, Yamaha, BMW, Kawasaki, Suzuki, muito obrigado, um abraço, Tio Chico. Um beijo, Cláudio Marcos, vamos lá, a primeira coisa que eu sempre reforço quando alguém fala em investir em moto, moto é passivo, não é investimento, eu sempre reforço isso para botar na cabeça de vocês, moto não é investimento, moto é passivo, você gasta. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu preciso sempre reforçar, moto é passivo, não é investimento, tá? Moto Custom é sempre mais cara do que qualquer outra moto, moto Custom, tudo é mais caro, peça é mais caro, consumo é maior, tudo é mais caro, seguro é mais caro, Moto Custom é moto bem mais cara do que as outras, tá certo? Até a manutenção é mais cara, porque o mecânico, ele tem que tirar muita peça para poder alcançar algumas coisas, tem moto que para você tirar a bateria, você tem que desmontar tanque, você tem que desmontar um monte de coisa, então, manutenção de Moto Custom é mais cara, as pessoas que falarem isso para você, que peça é fácil de achar, a manutenção é barata e Moto Custom vale a pena, em relação ao custo-benefício, está mentindo para você, entendeu, Cláudio? Eu estou dando a real, eu tenho Moto Custom, tive várias Moto Custom, várias, e tive moto velha, tenho moto nova, e tive tudo quanto é Moto Custom, digo para você, Moto Custom é caro de se manter, vale a pena, se você tem dinheiro para manter, porque é um luxo, não é uma moto para você ir na padaria, não é uma moto para você ir ali, do lado na esquina, vou ali, é uma moto pesada, com exceção das motos de baixa cilindrada, tá bom? De baixa cilindrada, que eu digo, Intruder 125, Chopper Road 125, e outras de 150 cilindradas, como a Horizon 150, que já saiu de linha, mas quando a gente vai para até uma Meteoro 350, pesa 200 quilos, não é leve, é moto pesada, imagina uma Harley, uma Shadow, uma Drag, são trambolhos, mas são maravilhosas, eu amo Moto Custom, mas se você tem dinheiro para manter, beleza, não tem dinheiro para manter, não vá, porque é um buraco sem fim, é caro de manter, é uma moto inútil, ela tem utilidade para satisfazer o seu prazer, aí sim, o cara que tem dinheiro para manter uma Custom, ele é muito mais feliz, porque é uma moto, a minha, toda vez que eu rodo na minha, eu sou uma pessoa mais feliz, eu digo isso, mas não quero enganar as pessoas que pensam que Moto Custom, ah, o Chico está fazendo terror, compra uma Moto Custom sem ter condição, você vai ver o buraco que você vai entrar, e aí você vai querer vender a moto, não vai conseguir vender rápido, porque não vende rápido, e quando a gente está falando de moto que foi descontinuada há 10, 15, 20 anos, a situação é pior, peças não são fáceis de achar, quem diz que é fácil de achar, está lhe enganando, porque quer que você entre na vibe, ou quer vender a moto para você, então tem muita gente que fica querendo fazer um florear, romantizar, moto velha, moto Custom velha, e faz uma romantização, diz assim, ah, a minha mesmo faz manutenção, eu não faço manutenção nas minhas motos, eu não tenho tempo para isso, para quem faz, ótimo, mas eu não tenho tempo para isso, a minha prioridade não é essa, então quando eu paro no mecânico, é caro, para você manter uma moto dessa, é cara, ela consome mais, moto velha, carburada, consome mais ainda, a minha injetada e consome, imagina uma moto velha, peças não são fáceis de achar, e quando acha, é caro, Harley Davidson, cada vez mais caro, porque da mesma forma que a Harley mais barata não passa, não custa menos de 100 mil reais, as manutenções também são mais caras, não tem almoço grátis, se a Harley mais barata custa 100 para 100, mais de 100 mil, as peças ficaram mais caras, motos que saíram de linha, se você for tentar comprar uma moto, uma peça da Suzuki, de uma Boulevard, são motos bem construídas, são caras, então, se você quer entrar no mundo custom, saiba que é caro, não tem almoço grátis, quem ele disser que é barato, que é custo-benefício, está mentindo para você, Claudio Marcos, está mentindo, descaradamente, é caro, tem que ter dinheiro para manter, tem que saber escolher a moto, eu não recomendo que você pegue moto velha, não recomendo que pegue moto, que tenha mais de 10 anos, não recomendo, a única moto, eu vou dizer duas motos que eu recomendo, que uma é velha, e a outra, é uma moto que ainda não é velha, o que eu considero moto velha, acima de 10 anos, uma moto é a Shadow 750 injetada, uma moto feita, muito bem construída, e ela já está no limite, quando você acha a peça, é caro, é uma moto que tem um bom custo-benefício, para o mundo custom, outra moto que é cara de se comprar, é cara de manter, mas não quebra, é a Midnight 950 da Yamaha, não quebra, essa moto não quebra, cuidou, mas só o kit de transmissão dela, é 5, 6 mil reais, então pense nisso, pense nisso, manter uma moto dessa, não adianta você chegar e fazer gambiarra, vai dar zerda, uma Harley, é daí para muito mais, agora é cuidar, é usar, ter dinheiro para manter, não tem dinheiro para manter, espera a chegada das novas custom, que vão chegar aí, num preço mais convidativo, mas com preço de manutenção caro, que é a Super Meteor 650, que a gente tinha a expectativa dela chegar aí, na faixa dos 30, acabou essa expectativa, ela vai bater os 40, manutenção cara também, porque a Royal não tem manutenção barata, e a Eliminator 450, que é Kawasaki, manutenção Kawasaki não é barata, e o preço da moto também vai ficar nessa faixa aí, 40, 45 mil, vai ficar nessa flutuação, quando você diz que a moto cai, ela é frágil, não é essa a questão, a questão são as peças, peças são caras, o que dá o PT na moto, não é a moto ser frágil, é a moto ter peças caras, você confundiu, a Kawasaki, ela tem peças caras, todas as peças caras, então quando eu quis dizer, caiu, quebrou, é PT, é porque se cair a moto, quebrar qualquer peça, um conjunto de peças plásticas, ou detonar o tanque, alguma coisa, é PT, porque quando ele vai fazer, quando você vai para a seguradora, ele faz o cálculo para trocar, dá muito mais do que, sobe o percentual lá do valor da moto, não vale a pena, dá perda total, então essa é a questão, não é que a moto é frágil, é porque é cara, a peça é cara, e custom, todas as peças são caras, não tem peça barata para a moto custom, quando você passa de média para alta, fica mais cara, muito mais cara, e custom, tem que ter seguro, não pode rodar de moto custom sem seguro, a não ser a galera que está com moto velha, de 20 anos, sei lá, 15, 20 anos, aí o seguro, algumas seguradoras não aceitam, e outras aceitam, e só furto e roubo, e aí, você quer arriscar, você tem dinheiro para manter, porque assim, é maravilhoso o moto custom, eu tenho, eu gosto, eu sou jaquetinha, sou fã da Harley, mas, não tem dinheiro, não entra, é barca furada, não cai na conversa, romantizada, de que moto custom, é acessível, tem peça fácil, é mentira, tá, qualquer moto custom, passou de 650 cilindrados, é caro, chegou a 650, passou disso, é caro, não tem dinheiro, não caia, não cai que isso vai se dar mal, tá, e tem que ter seguro, tá certo? E aí E aí E aí E aí